É sair falando do povo de Ivo Amar Esse é o fardo que não dá É sair falando do povo de Ivo Amar É te interromar quando é maior pra expulsão Igual pra tomar cuidado com esses um mais traidor É te interromar quando é maior pra expulsão Igual pra tomar cuidado com esses um mais traidor Olá, rapaziada Eu quero ver o círculo pega a pôr Eu não tomei nem pra cantador Esse é quem quiser falar Do povo do meu santo A portada é meu amor Você perdeu o seu dinheiro Acabou com seu cartão Eu me levou a pôr Eu me levou a pôr Agora não me levar Eu me levou a pôr Eu me levou a pôr Eu me levou a pôr Justa barra do olho Ele quer viver Ele quer viver Ele quer meditar justa barra do olho Ele quer viver Solo vivo Por no horizonte Ele é o favor É o país falando do coro de Ribanã Desde meu amor, oh, mamaiola, que é tu Igual a sombra, que é tu, sou eu e tu, vai chamar Desde meu amor, oh, mamaiola, que é tu Igual a sombra, que é tu, sou eu e tu, vai chamar Desde meu amor, oh, mamaiola, que é tu Igual a sombra, que é tu, sou eu e tu, vai chamar Desde meu amor, oh, mamaiola, que é tu Igual a sombra, que é tu, vai chamar O meu Deus que eu te quero Eu te abogo de meu papai Eu te abogado, o meu valor de quem Já no passado, o teu senhor vai te dar Eu te abogando, o povo me roubar Eu não quero o pegue, eu não quero o pegue Eu lhe deixo enreditar e pra dar essa noite no fim Esse é o povo que te dá É sair falando do povo de Ramon Esse é o povo que te dá Eu não quero o pegue, eu não quero o pegue Eu não quero o pegue, eu não quero o pegue Eu não quero o pegue, eu não quero o pegue